Olá gente, mais outra pequena receita. Vamos dando continuidade aqui nos sabões, tá? E dando a continuidade a respeito da base que a gente fez, o sabão simples, o verdadeiro, né? Que a gente chama verdadeiro, o sabão caseiro, aquele da roça, aquele que a gente aprende com a nossa avó, né? Então, aí eu falei que a gente poderia acrescentar, ir acrescentando e que aí que se chama que é adaptação, invenção ou criatividade, a gente vai ficar colocando a nossa criatividade e vai criando outras receitas, mas a base do sabão nós já fizemos. Nós vamos usar meio litro, tá? De óleo, mais uma vez, meio litro. Agora eu preciso medir esse meio litro aqui melhor, porque ele tá bem, bem, pra quase 400. Ainda bem que eu vi agora, tá? Coloquei aqui pra vocês poderem ver, ó. Agora tá direitinho, tá? E eu comentei também no outro sabão sobre a questão da quantidade da soda, que você pode colocar de 126 gramas a 200 gramas para um litro de óleo, mas aqui eu tô usando meio litro de óleo. Então, aqui eu tô colocando um pouquinho mais de soda, eu coloquei 100 gramas de soda em escamas, eu queria fazer ele um pouquinho forte, um pouquinho mais forte, e não está errado, porque eu posso usar, tá? Se eu posso usar de 126 a 200, então pra meio litro eu posso usar 100 ml ou 100 gramas de soda cáustica, tá? E coloquei a mesma quantidade. Na verdade eu coloquei 50 ml, que ficou aqui, 150, tá vendo? 50 ml somente de água e dissolveu bem, tá? E nós vamos acrescentar um outro ingrediente. Tem pessoas que chegam e falam assim, André, eu não tenho, eu quero o meu sabão com muita espuma, mas eu não tenho lauril, eu não tenho detergente, eu faço detergente em casa, mas não faz muita espuma. Gente, olha só, a gente pode usar o shampoo também, tá? Ah, mas eu só tenho o shampoo de cor, eu não tenho shampoo neutro, eu não tenho um shampoo. Você vai pegar uma quantidade pequena de shampoo, e você vai fazer com que o teu sabão possa ficar espumado, ó, eu vou usar esse aqui, não vou mostrar a marca não, tá? E aqui essa colher tem 15 ml, ela tem a colher de sopa, então, olha a cor do shampoo, e ainda cintilante ainda, pra gente poder dar um pouquinho mais de espuma esse sabão aqui, tá? Você pode colocar uma colher e meia, como eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho, isso. Qualquer shampoo, eu não vou colocar um de caspa, essas coisas assim, gente, eu acho que não, mas se você não tiver, o sabão não é seu, pra você usar, desde que não seja pra vender, né? Então, vamos aqui, gente, vamos aqui, vamos trabalhando, ó, vamos envolvendo, aqui tem 500 ml de óleo, uma colher e meia, que essa colher aqui de sopa tem 15 ml, Então, eu vou ter 22,5 de shampoo, podendo, a gente podia colocar até 50 ml, se quisesse, tá? E agora eu vou estar colocando a soda, soda dissolvida em água, soda, escama, 99, dissolvida em água, que nós vamos fazer o sabão, aí vem a criatividade, entendeu? Pra você que me fez aquelas perguntas todas, ai, André, não tem jeito, ai, eu queria saber fazer um sabão como o seu, é, não há segredo, gente, o segredo, ou melhor, o segredo é criar, ter criatividade, entendeu? É, porque as vezes a gente tenta copiar, mas não sabe o porquê que aquela pessoa colocou, aí vai, coloca uma colherzinha a mais, aí coloca uma colherzinha a menos, Ah, eu fiz o sabão de fulano, mas não ficou bom, porquê? Bom, gente, não seria Andréia, né? Eu pensando que tava gravando, e a câmera tinha parado, como vocês estão vendo, já está no ponto, tá? E eu já vou colocar na forminha, Menos de 5 minutos, Então, aqui, nós já criamos O nosso sabão de shampoo, Mas, Andréia, o shampoo, ele, eu posso lavar a louça, eu posso, Gente, o shampoo, as pessoas usam ele pro cabelo, mas o shampoo, você, quando você tá no hotel, algum lugar assim, Você toma banho até com shampoo, ele não, não, não tem nenhuma contra indicação, Tá? E no caso aqui, a gente tá fazendo pela espuma que ele dá, Mas aí você, se você não quiser lavar a louça com ele, você tem a opção de lavar a roupa, que não há problema algum, Tá? Se você quiser lavar a sua louça com ele, Por isso que é bom a gente usar o neutro. Mas não tendo, ficou bem cheinho, Tá, gente? Ó, dando essa batida, pra sair o ar, e o sabão ficar bonitinho. Essa batida aqui, a gente pensa que não, ó. Mas ela tem um porquê. Não é simplesmente pra ele poder ficar bonitinho aqui, não. Tá? É pra sair o ar, que às vezes dá o ar, ó, tá com um bolinho aqui, ó. Vendo? Tem três bolinhas aqui que eu não consegui tirar. Mas mesmo assim, esse aqui ficou um pouquinho mais cheio, né, gente? Tá aí mais um sabão, e nós criamos sabão somente com um ingrediente. Que ingrediente é esse, André? Chapul. Então, eu fiz esses vídeos pra você que me pediu pra tirar a sua dúvida. Tá? Principalmente esses dois vídeos, vou colocar um seguido do outro, pra que você possa entender, já que você me fez a pergunta, e eu boto lá no zapzinho seu, ó, esse vídeo, vou te enviar o vídeo, tá? E, gente, eu gostaria de pedir a vocês que vocês, se puderem me ajudar, né, dando um likezinho, fazendo comentário, é... Porque é só assim o YouTube vai saber que vocês realmente gostam do meu trabalho, do meu vídeo, tá? E pra fazer meu canal crescer, pra que eu possa estar aprendendo mais, trazendo coisas diferentes, não só sabão, porque meu canal é de tudo um pouco, então eu tenho que mudar realmente um pouquinho, sair da área do sabão, e pra outras áreas, tá? Então vocês fazendo isso, eu vou poder ter condições de estar fazendo, tá? Meu canal depende de vocês, meu canal são vocês, tá? Então, passa pra aquela amiga, pra aquela vizinha, ah, vamos, vamos nos inscrever no canal da Andréa, vamos ver se ela tem alguma coisa, vamos, vamos falar mal dela, vamos mexer, vamos fazer alguma coisa, de preferência que entre pra somar, não pra bagunçar, mas se puder entrar lá, dar um likezinho, eu vou te abençoar muito, eu vou orar muito por você, eu vou te agradecer muito, em nome de Jesus, pode ter certeza, tá? Então, fiquem aí, com o sabão de shampoo, isso é criar a base, mas a criatividade, colocamos o shampoo, e assim, sucessivamente, poderá vir outra coisa, tá bom? Beijão, amo vocês. olá, gente, precisado do outro sabão, esse é o nosso sabão, já do início da nossa criatividade, que é o sabão com shampoo, e como vocês podem ver aqui, eu já dei início pra não demorar muito, né, até machuquei minha mãozinha, e quebrei o potinho, não adianta, eu não me adaptei ainda a isso não, então, ele ficou mais rígido do que o primeiro, porque a gente acrescentou algo mais, então, isso faz com que ele fique, pode fazer tanto que ele fique mole, né, aquele molezinho, ou mais durinho, no caso do shampoo, faz com que ele fique um pouquinho mais durinho, e crie mais espuma, tá? Como vocês podem ver, ele sua um pouquinho, tá? Só você deixar assim, enquanto ele estiver suando, você não plastifica não, tá? Você deixa ele descansando, coloca no lugar, ou no meu, eu coloquei assim, de frente a frente, olha como é que ele está suando, toda hora eu vou lá limpo, tá? O outro que eu já gravei, vocês vão assistir, esse aqui é o nosso sabão de shampoo, mas eu vou desenformar, totalmente, eu comecei, tem que terminar, né? Aí, tá vendo como é que ele ficou? Lindo, de ouro. Mas como sempre, eu quebro a minha forma, ou quebro um pedaço do sabão, é uma figura que tem mesmo que aprender, é porque eu não tenho a unha grande, gente, então dificulta, dá até pra pegar, machuca mesmo, eu tento acelerar o vídeo, parece que eu tento acelerar, mas retarda, né? Só pra desenformar o sabão, leva quase uma hora, a figura aqui, ó, acho que aqui na lateral, essa lateral aqui, ó, eu não soltei, então, aí, vocês têm sempre um estiletozinho assim, ó, pra vocês fazerem isso aqui e soltarem, tá? Ele quase não estraga o sabão, não. Agora sim, agora eu tenho que tirar a mão de baixo, porque eu tô empurrando com a mão embaixo, então eu tô empurrando, empurro em cima e empurro embaixo, empurro em cima e empurro embaixo, bem assim, inteligente, né? Acho que a patinha são muito, muito, muito apertada, pra mim não dá não. Vamos ver outro potezinho. Ah, esse aqui gosta de... Olha como é que já ficou, já não ficou naquela cor escura, como o outro, cru. Lógico que eu fiz com óleo reutilizado, porque é essa a intenção. Tá vendo? Ele sua, e até mesmo porque nós lambuzamos com óleo, ele fica assim, ó, vê como é que ele já ficou mais clarinho, pelo shampoo. Então aqui, esses vídeos, eu posso dizer pra você que são os vídeos de ensinamento. Ah, Andréia, mas tem gente que já aprendeu tanto, que já até fez canal, ótimo, mas tem gente que tá entrando agora e não conhece. tá? Então, esse aqui é pra pessoinha que me pediu, aí eu tô fazendo. E pra você também que queria tirar dúvida. Ah, eu sempre quis saber como é que fazia, por que que ficava assim, por que que ficava assado. então agora você já sabe. Tá? Então esse aqui é o nosso sabão de shampoo. Eu posso fazer o que com ele? Lavar a roupa, lavar a louça, você pode fazer um bom sabão em pó dele, olha, ele é bem rígido. Ó, esse aqui, ó. Tá? Eu gosto, eu amo, gente. Batendo meu sabão. Bem rígido. Ah, Andréia, eu tô achando que ele tá muito, eu lambuzei bem mesmo, gente, porque se eu não lambuzar, a forma, prende, e aí, vem aqui, fica, tira uma lasquinha aqui, uma lasquinha ali, aí não fica legal, tá? Então eu vou tirar foto pra vocês dele, como diz o seu boneco, descosta, de frente, tá? É que vocês possam estar vendo. Esse é o resultado do nosso sabão de shampoo, tá certo? Então Deus abençoe a vocês, muito obrigada por tudo. e aí, e aí, Obrigado.